Vamos falar sobre Ahsoka, o episódio 3 e o 4, porque a gente tá fazendo de dois em dois aí pra acumular coisa. No episódio 3 aí, Ahsoka encontrou uma base mais segura no episódio, quando os personagens se estabelecem em uma dinâmica forte e divertida enquanto trabalham juntos para descobrir o legalista imperial Morgan, que é o Gianli Inosato, que está trabalhando pra trazer de volta o grande almirante Thrall, que vai ser o Lars Mikkelsen aí. O episódio é curto aí, mas cheio de ação, seguindo uma história de Star Wars, ele se baseia aí numa nova esperança. E no episódio 4... Ué, não, 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 volta isso aí. Mads Mikkelsen vai ser o Thrall? Não, não, Lars Mikkelsen. Ah, não quero Mads Mikkelsen, porque o Mads Mikkelsen já tá dentro do universo do Star Wars, ele faz lá o pai da Jim Erso, né? É, ele é o pai da Jim. É o Lars Mikkelsen, é aparente? Eu nem sei, eu só li aqui. Não sei também, não sei. Tem que pesquisar depois. Já no episódio 4 aí, tá todo mundo nas redes sociais usando o termo, entregou tudo. Então, é uma definição aí pra que é um episódio bom. Nele vemos a Sok e Sabine presas em um planeta com diversos apoiadores do Antigo Império e dois Sith prontos para matar ambas. Aliás, essa questão dos dois Sith, a gente vai conversar depois, eu não tenho certeza que são dois Sith. A nave delas não tem energia e pra fugir dali, mesmo sem apoio, antes do apoio chegar, ao mesmo tempo salvá-las. Então, se Maomé não vai pra montanha, montanha bater a Maomé, elas vão lá enfrentar os Sith, ou não Sith, que eu não sei. Porque, teoricamente, eles são Jedi, né? Eles só são fora da lei, eles não são Sith, exatamente. Eles são mercenários, eu diria. É que eles têm humanidade, né? Os dois não Siths que aparecem, eles não são Jedi também, mas eles também não são Siths. Porque eles têm uma certa hombridade, uma certa honra dentro desses dois não Siths que aparecem, desses dois vilões que aparecem aí. Então, tem uma certa dicotomia aí entre ser e não ser. Eu acho que não são, mas eles têm os próprios objetivos dele. Então, isso já é um contraponto com a Soka, que também é assim, né? Ou foi assim. Foi assim. É um dos pontos da série que me incomoda um pouco. Não que a série seja ruim, eu tô gostando também. Acho que o episódio 4 foi um episódio muito bom, inclusive. Mas um dos pontos que me incomoda é a mudança da Soka dentro do universo mesmo, né? Em termos de universo, ela teve uma transformação, assim, ela se transformou no Jedi comum. Aquele Jedi que treina o seu pupilo, que fala coisas. Ah, a força é isso, a força é aquilo. E ela não era assim, sabe? Ela era uma espécie de ruptura disso tudo, né? O sabre branco dela tem um motivo do sabre dela ser branco, saca? Então, a série meio que desmonta um pouco disso, mas ainda falta, acho que, 4 episódios pra passar. Então, você tem ainda um pouco mais de história pra frente pra você desenvolver um pouco mais isso. Ela ter se transformado nessa Jedi comum. Nos cânones do Star Wars, Star Wars Legends, que hoje em dia não é mais, desde os filmes novos, né? Você tinha uma coisa que era o Grey Jedi, que era o Jedi cinza. E eram indivíduos que usavam a força, mas não tinham a ideologia Jedi. Eles eram meio que um meio termo, que é o que esses cifres novos estão meio que sendo. E que a Soka era a primeira dessa nova filosofia e que não tá sendo mais, né? Agora, cara, sabe de Luiz, não devia matar pessoas? Então, é outra coisa bem incômoda, né? Porque, cara, isso tá virando uma mania, assim. Porque todo mundo leva um sabre de luz no bucho. E no outro dia tá bem, saca? E no outro dia acabou, não tem mais. Canonicamente, depois da morte do Paigon, eu achei que sabre no bucho era morte. E pronto. Sim. Não tinha meio termo, né? Não tinha meio termo. E até então era isso mesmo. A mesma coisa aconteceu lá com o Conde do Khan. Sabe de luz no bucho? É morte. E caralho, isso mudou em que ponto da história que isso mudou que eu não sei, sabe? Então, tem aí uns roteirinhos furados aí. Uma espécie de furo aí que tá começando a ser um pouco incômoda. Porque tá sendo recorrente. No Obi-Wan aconteceu a mesma coisa lá, né, cara? No episódio 4, ainda, Gabi, falando um pouquinho do episódio 4, naquele primeiro, o único Sith ali, com certeza, que é um Sith, que é aquele que usa máscara ali e tal, quando ele morre, ele vira pó. E é outra coisa também que Star Wars tem inconstância, né? Alguns levam sabre no bucho e viram pó, viram fumaça. Outros, tipo, ficam sangrando até a morte. Ah, mas... Não, 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 gente. Isso é a conexão com a força. Isso é a força. O próprio Obi-Wan também, quando o Darth Vader enfia o sabre nele, ele vira pó, entendeu? O Luke também, é. É, o Luke também, aconteceu isso com ele. Então, é um ciclo completo, né? Ele já gostaria de morrer ali, sabe? É um ciclo sem fim, Jorge, do Rei Leão. É um ciclo que se completa. Agora, o Qui-Gon, não. O Qui-Gon, ele ainda tinha muito o que viver e tal, e morreu com o sabre no bucho e teve que ser cremado, né, depois, teve que ter uma morte triste. E não foi um ciclo completo, né? Isso é um erro enorme, cara. Porque tira muito a urgência, sabe? Tira muito o peso. Tudo bem que essa venda é importante pro universo, né? Ela é uma Mandaloriana aí que tem o Darksaber, né, Jorge? Que a gente viu lá na outra série lá do Mando, né? Do Dinjarin. Só que... E aí, ela é realeza, desmandaloriana. Mesmo assim, né, cara? Se não for pra matar ela, dá uma espadada no braço, sabe? Da menina, sei lá. Ai, Mandaloriana... Ai, eu não quero falar de Mandaloriana, não. Mandaloriana vai tomar no... Ai, por que que coloca o Mandaloriana nessa bota? Joga, a Sabina é Mandaloriana. Ai, que perna. Daqui a pouco... O Jorge tem posse do Grogo. Não, daqui a pouco... O Gigi odeia o Grogo, velho. Não, daqui a pouco vai aparecer o Grogo e vão colocar a máscara de Mandaloriana nela. Quer apostar? Não, você tem que... Não, você tem que colocar o Grogo em tudo que você puder colocar, velho. Na real, o Baby Yoda é o melhor personagem de Star Wars, velho. Você tem que colocar esse personagem em todo lugar. Todo lugar possível tem que ter o Grogo, velho. Aliás, Gabi, falando nisso, tipo, as grandes consequências aí desse episódio são que a... Ah, esqueci o nome dela agora. A japonesinha ali, como que é o nome dela, Matheus? A Sabine. A Sabine, ela... Sabine, sim. Ela meio que traiu ali a Soca, né? Tipo, ela se rendeu ali pra não morrer também, sei lá. E a gente vai acabar tendo que alguém interferir. Então, quem que seria a força maior? Óbvio que a gente já sabe que o Luke Skywalker vai aparecer em algum ponto dessa porra. Não, cara, tem o Ezra aí, cara. Não tem. Não, não, não. Tem aí, né? O que... Já tá no teaser do quinto episódio, Gabriel. Ah, o André P. Box tá no vídeo. Não, se em algum momento aparecer o Ezra, vai tirar todo o peso de Rebels, né, cara? Tipo, se em algum momento o Ezra aparecer, e é o que tá aparecendo, me parece que o Ezra tá junto com o Troll. Talvez isso aconteça. É, pode crer. Pode ser que isso aconteça, tá ligado? E vai tirar todo o peso de Rebels. Vai ser bom, claro. Explica pro pessoal por que vai tirar o peso de Rebels. Cara, o Ezra, ele fez um sacrifício. Ele morreu. Ele basicamente morreu no Rebels, né? Pra salvar um monte de gente e tal. E aqui dentro, cara, me parece que eles estão em busca do Troll pra, sei lá, matar ele de vez e tal. Me parece que o Ezra vai estar lá junto com o Troll. O Ezra vai estar mantendo ele vivo. O Troll talvez esteja mantendo ele vivo, alguma coisa. Vai ter alguma surpresa em relação a isso. Sobre o Luke Skywalker, eu acho que é iminente ele aparecer uma hora ou outra aí. Não, peraí, peraí. Se tiver, tipo, o Ezra, vilão, lutando com o Luke, seria interessante. Porque é que o Jorge não conhece o Ezra, né? Mas o Ezra, ele é extremamente poderoso. O Jorge, o moleque volta no tempo, tá ligado? Ele é, tipo, nível de poder absurdo. Então, tá com o Luke super poderoso Jedi, ia dar uma briga boa, tá ligado? É, eu não tinha... Eu não tinha pensado nesse aspecto também. Tipo, o Ezra tá do lado do Troll. Eu também não tinha pensado nisso. Sei lá, me parece cada vez mais interessante quando eu paro pra pensar nisso. E a participação do Anakin, né? Onde que o Anakin vai encaixar nisso tudo? Isso que é um highlight, né? Isso foi o grande highlight desse quarto episódio, porque no final aparece lá o Anakin Skywalker. Ô, Gabi, uma pergunta aqui pra vocês. Como que isso vai se desenrolar? Não sei. Uma pergunta pra vocês aqui. O Hayden Christ, você tá bonito, hein, cara? Tá, né? Sim. Não passou pra esse cara, hein? Então, gente, pra quem não sabe, o Anakin aparece como uma forma de visão aí, como se fosse na força ali pra... Força e Ghost, né? Ele é um fantasma, né? E aí, Gabi, você acha que isso significa que a Soca tá ali entre a vida e a morte? No momento? Parece que sim, né, G? Ela foi pra um outro plano astral, né? Ela foi pra um plano completamente diferente do nosso, né? E isso não ficou muito claro, né? Só simplesmente apareceu o Anakin e o episódio acabou. Talvez o episódio 5 vai dar uma resposta mais conclusiva de onde ela está e por que o Anakin está aparecendo pra ela, né? Então, é o episódio 5, inclusive, que vai passar nos cinemas nos Estados Unidos. Os cinemas vão passar o episódio, né? Então, vamos ver, né? Cara, eu tenho medo do hype matar a gente, sério. Porque tá construindo muita coisa legal. E o histórico do Star Wars aí, em séries, pelo menos, não tá bom pra finais, né? Então, eu tô ficando um pouco com medo porque eu tô ficando empolgado. Mandaram aqui pra gente nos comentários que o Lars é mesmo o irmão mais velho do McElsin aí. Do Mads McElsin. Eu pesquisei aqui, dei uma pesquisada e realmente tem foto deles juntos. Ele é um cara bem mais velho do que o Ian McElsin aí. Então, acho que é isso mesmo. Ele é o irmão mais velho do Ian McElsin. Porra, legal. Ah, cara, o maluco vai tá azul, Jorge. Então, não vai dar nem pra perceber, tá ligado? Ou de máscara, né? Porque é uma coisa que eles também fazem muito.